Olá, amados, olá, amadas! Sejam bem-vindos ao primeiro dia da novena Divina Misericórdia, né? Ao longo desses dias nós fomos aí fazendo o convite a você e explicando, né, como aconteceria essa novena. Então, hoje, primeiro dia da novena, nós estamos celebrando também a paixão do nosso Senhor Jesus Cristo, e não é à toa, né, que hoje nós rezamos aí o primeiro dia da novena, que é pela humanidade inteira. Então, faz todo sentido começar esse dia, né, começar essa novena na sexta-feira da paixão, né, porque Jesus, ele oferece a sua salvação para a humanidade, né, e para a humanidade inteira. Ele veio através da sua entrega, da sua morte, morte de cruz, né, nos mostrar o quanto ele nos ama, né, Ele nos amou até o fim, né, neste ato, neste ato de morrer por nós uma cruz. Ele mostra que nós devemos sair da nossa morte, que é o pecado, né, para a salvação, que é a vida, né, e Ele paga esse preço por nós, paga com a vida, paga com o sangue. Então, hoje é um dia de recolhimento, hoje é um dia de jejum, de penitência, não é um dia de bebedeira, de comelhança, de festa, mas hoje é um dia de nós realmente refletirmos sobre esse preço que foi pago na cruz por nós, né, e eu vou reforçar isso, que nós devemos sair da morte, que é o pecado, para a salvação, que é a vida, né, então Ele veio para amar a humanidade inteira, e esse dia da novena é sobre isso, Ele não veio para amar só os pobres, só os ricos, só as crianças, só os jovens, não, Ele veio para amar a humanidade inteira, então, todos nós, veio para amar a mim, veio para amar a você, veio para amar o próximo, veio para amar quem a gente ama, veio para amar os nossos inimigos, Ele veio para amar a todos, sem distinção. Ele curou doentes, Ele amou a todos e amou muitos excluídos, escolheu os mais simples, aqueles, capacitou, né, aqueles que se julgavam incapazes, e acolheu aqueles que tinham o coração aberto para ouvir a Tua Palavra. Então, que nesse dia nós possamos meditar com muito amor essa novena, e meditar todo esse contexto da paixão do nosso Senhor Jesus Cristo, para que possamos sair, né, desse pecado, e buscamos uma verdadeira conversão, tá? Então, nesse dia, eu te convido a rezar pela salvação da humanidade inteira. Muitas vezes a gente reza só pela nossa família, ou só por aquela pessoa que nos pede oração, ou aquela pessoa que nos é muito querida, e hoje, nesse dia da novena, o convite é para que você reze pela salvação de toda a humanidade, mas sem esquecer de você, né, sem esquecer de você, que é a quem nós precisamos pedir a primeira conversão, para que nós sejamos convertidos. Então, nós vamos pedir por toda a humanidade, mas em primeiro lugar por nós, para que o nosso coração esteja aberto a ouvir a voz de Jesus e a seguirmos os seus caminhos. Amém? Vamos, então, aqui ao primeiro dia da nossa novena. Que você tenha o firme propósito de não estar realizando uma oração mágica. É óbvio que a gente faz pedidos na novena, a gente, sim, quando a gente faz uma novena, a gente coloca ali a nossa súplica. Outras vezes nós vamos fazer a novena apenas de agradecimento, mas, geralmente, o maior intuito de uma novena é que a gente faça as nossas súplicas. Mas a novena não é uma mágica e também não é uma pergunta com Deus, né? A novena é uma oração para que nós possamos nos aproximar mais de Deus, né? À medida que a gente vai meditando ali. É uma oração de um coração que necessita de um Pai misericordioso, tá? Então, quando a gente se coloca nessa posição de suplicar, nós estamos ali mostrando também a nossa humildade. E que possamos ser humildes de entender que o primeiro chamado à novena é a nossa intimidade com Jesus. Amém? Deixa eu preparar aqui para que nós possamos fazer a leitura do nosso primeiro dia. Você pode fechar os seus olhos, você pode se colocar em posição de oração, fique da maneira que você achar melhor. Misericordiosíssimo Jesus, de quem é o próprio ter compaixão de nós e nos perdoar, não olhei os nossos pecados, mas a confiança que depositamos em vossa infinita bondade. E é necessário que nós tenhamos essa confiança, né? Essa confiança de que Ele perdoa os nossos pecados, de que Ele é bom. Acolhei-nos na mansão do vosso compassivo coração e nunca nos deixei sair dele. Nós vô-lo pedimos pelo amor que vos une ao Pai e ao Espírito Santo. Ó onipotência da misericórdia divina, socorro para o homem pecador. Vós sois o oceano de misericórdia e de compaixão. E ajudais a quem vos pede humildemente. Então, Ele é o oceano, gente. Olha a grandiosidade disso. Ele é o oceano de misericórdia. E a gente vem com humildade pedir essa misericórdia. Eterno Pai, olhai com misericórdia para toda a humanidade, encerrada no coração compassivo de Jesus, mas especialmente para os pobres pecadores que somos nós. Pela vossa dolorosa paixão... Opa, deixa eu arrumar aqui, gente. Para que eu possa descer mais um pouquinho aqui, peraí. Isso. Pela vossa dolorosa paixão, mostrai-nos a vossa misericórdia, para que glorifiquemos a onipotência da vossa misericórdia pelos séculos dos séculos. Amém. Se for necessário, volte o vídeo. Ouça essa oração mais uma vez. Ou vá repetindo. Na novena, não fala para que nós rezemos o Terço da Misericórdia. Mas nós, na SPM, convidamos a você a rezar o Terço da Misericórdia. Então, assim que encerrar o vídeo, você pode se colocar... Continuar em posição de oração, ou mais tarde, em algum momento do seu dia, rezar o Terço da Misericórdia, às três horas da tarde, como você já possa fazer, para fechar com a chave de ouro aí essa novena, esse primeiro dia, clamando essa misericórdia, não só para nós, mas para toda a humanidade. O mais importante é você crer. Crer que Ele pode salvar, não só a mim, não só a você, mas todos aqueles que humildemente recorrem a Ele e confiam em Tua Misericórdia. Jesus, eu confio em vós.